Antes e depois do meu treinamento para salto vertical para atleta de vôlei. Essa é a primeira avaliação onde a gente vê a passada do atleta antes do treinamento, observando os pontos negativos. E o que mais me preocupou foi a aterrissagem. Indo para o nível 2, a passada dele ficou mais fluida, ficou muito melhor. A aterrissagem dele teve um amortecimento muito melhor. Porém no pé de freio, no último passo, ele está caindo com os dois pés ao mesmo tempo, perdendo um pouquinho de bala antes de saltar. E na sua última avaliação, nota-se que a passada dele está muito mais fluida. Ele consegue absorver o impacto na aterrissagem. E no pé de freio, os dois pés não estão caindo ao mesmo tempo. Está vendo o primeiro um e o segundo está reagindo, obtendo mais 20 centímetros de impulsão no final da avaliação. Meu treinamento para salto vertical, chamado Programa Jump, é uma preparação física especializada para atletas de voleibol que querem aumentar o seu salto vertical de 7 a 15 centímetros e também prevenindo uma série de lesões, aumentando a sua força, sua capacidade de potência e a absorção de impacto.